nós estamos chegando aqui no almar e hoje o vídeo vai ser mostrando alguns preços de produtos aqui do almar e olha essa variedade de pães gente eu lembro que no brasil pão é muito caro e olha tem de todos os valores desses aqui que eu estou mostrando tanto integral quanto normal de 288 e eles são enormes olha se eu só pegar um aqui pra mostrar pra você tá vendo o tamanho desse pacote enorme gente 2,88 tem esses mais baratos aqui também o mesmo pacote enorme 12,68 vezes duro esse 1,98 e esses aqui são mais baratos ainda esse pão todo tá de 88 centavos pra sanduíche esse aqui que é o integral eu gosto muito desse pão tá apesar dele não ter os cereais mas ele tá de 1,6 essa marca é muito boa e tem a seção dos baratinhos que é de 87 centavos que são oito pão de hambúrguer 87 centavos esse aqui do cachorro quente também o entende e sete olha essas torquilhas aqui que eu amo ela está de 1,23 olha como tá barato e olho pacotão é aquele pacotão mesmo também tem três Música 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 Já me excusa, ele gosta de um leite mais feito, mas com lactose, tá? Ele tá, olha, esse que ele vai pegar agora, tá de R$1,95. Essa caixa custa R$60. Quem cozinha já, cara, eu sou R$60,00. São R$2,92. Muito bom, muito bom. E a variedade de bebidas, de suco, de chás. É muito grande aqui, olha. Esses, R$1,50 esse entrão, R$2,00. Esse aqui é muito famoso nos Estados Unidos, tá? R$2,18 a Tropicana Limonê, que é maravilhoso. Eu sou viciada em limonê. Eu tomo bastante mesmo. Esse suco de laranja R$3,54. E esse outro, que é enorme, R$5,58. Pra vocês terem uma ideia, eu e meu esposo, a primeira semana que eu tava aqui, já casada, nos Estados Unidos, eu comprei esse, de R$5,58. Dicas que foram as três semanas na geladeira, realmente, não consigo dar conta. E eu decidi que só compra agora esse menorzinho. Dá muito bem. Provei esses moros, logo, quando eu cheguei aqui. Mas eu não gostei. Eu deixei aqui a planta, tá? O meu esposo tentando me colocar no mau caminho e aí comprou. Mas eu não gostei desse aqui, tá? 1,40. São quantos bolinhos? São quantos bolinhos? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9, 10, 10. São 12 bolinhos por enquanto. Tem esses livros também da Joyce. Tá, 16 e 78, 12 e 78, 15 e 38, 12 e 58. Esse aqui, olha, muito bacana, olha, 13 e 48. a bíblia também jonathan 15 e 20 anos e tem essa outra mais baratinha está de 5,48 esse livro que é o estudo de jeremias de 29 e 98 e olha que coisa linda esses organizadores aqui pra decorar você pode usar tanto no banheiro e é de ferro tá não é de plástico não custa 2,96 olha tem várias cores e também tem esse formato aqui que é o formato meia espiral aqui 2,96 muito 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 bacana gente se é uma coisa que eu amo são canecas e olha que as canecas lindas por 3,96 olha e olha essa variedade de cafeteiras e tem de todos os valores olha oito e setenta e quatro dez e oitenta e quatro essa branquinha que por sinal tá linda tem vários olhos vários modelos nessa sessão é somente de cafetinha e olha essas torradeiras aqui e olha essas torradeiras aqui minha esposa tá pegando que ela custa sete e oitenta e oito é muito barato essa torradeira essa aqui que já tem a vermelha e também a prata ela custa dezoito e quarenta e oito tem também vários são vários os valores e modelos aqui de torradeira mas eu confesso que eu gosto muito dessa torradeira vermelha acho que porque tem cor né gente gosto dessa coisa clorida na cozinha olha tem também os fornos micro-ondas olha esse aqui da panasonic tá 159 dólares tem esse aqui de 139 esse de 129 114 e agora vai baixando noventa e nove dólares oitenta e nove sessenta e nove esse da régua sessenta e três esses modelos aqui inclusive esse vermelhinho tá de 49 tá em promoção 53 e esses outros aqui de 49 também e aí e aí e aí e aí e aí e aí Música E olha, pra quem gosta da decoração aqui no Walmart também tem, olha, $299 essa poltrona aqui, esse sofá enorme por $169 e esse black aqui por $139. Olha essa mesa compacta aqui com quatro cadeiras, tá de $109. E é, não é inverno? $99, $59, essa aqui tá de $99 essa branquinha. Essa de madeira mais mústica tá de $79 a menor e essa aqui tá de $219. E é assim, tá de madeira mais mústica. Música 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 Obrigado.